Hoje eu vou contar uma história De um jovem pobre apaixonado por uma rica E tamo senta em uma escuta Se derino eri masi que mi Cuspa muan e te anata aqui Esse mano é pilham de gaga Dianagumato lelolê Esse mano é rimalalema uene Mudei ana orupala Iragui na iaramana Ni masi mo iamandidi Maiko ipi ela kurupala Nikupia ni wukuno yara Dianagumato lelolê Mano lupu yari Tano sederino kiyono Okawa namusuru kuahi wajam Mipano leva no taruma Oma bantu wiri Ami de mano lelolê Omu igu Omu igu Omu igu Omu igu bedroom na im JOHN RUBI 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 IAMANI Omu igu Homu igu Spark pow up 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 a new Story Mount Uma doença muito grave Nem dinheiro podia ajudar Ele tinha câncer Ah uma Mosesiaia preen Mábala a Riba P piram paran Mas se apuca Mábala a Riba Mábala a Riba Ó gente Amigo 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 Am Raff Music Raff Music Raff Music